Como é que se faz? Como é que... Quando você vai no banheiro, como é que você... Depois que acaba? Entrega pra ele. Como é que você... Eu? É. Ah, depois que acaba, né? É. É... Eu dou a chacoalhada. Aí eu bato na parede da minha barriga. Que é pra cair as gotas que estão... Tem uma batidinha. Não, não chega na minha barriga. Mas assim, é na paredinha ali, que tem uma pamura ali. Aí bate aqui, ó. E aí eu dou uma apertada aqui, ó. Pra sair um... Mais uma gotinha. Depois eu põe um papel higiênico e fecho com a cueca, porque se pingar, pinga no papel. É, mas... Você tira ali, parece uma múmia. Mas tem uma... Tem uma técnica melhor. Por isso que muitas mulheres, a Dai reclama, que sempre fica uma gotinha. Reclama? A Dai reclama. Ainda fica papel higiênico. Olha lá. Ainda fica papel junto com a gotinha. Mas a cueca tá top. É um problema, cara. Não adianta. É raríssimo os homens que não vai pingar uma gota. É muito difícil. É difícil. A uretra, ela é longa. Ela vai mais além daquela parede. Então, depois que você faz xixi, ali dentro do pênis, ainda subindo um pouquinho, ali ficou cheio de xixi. Ó, deixa eu mostrar pra eles. Quando ejacula também, né? Quando ejacula também. Se você não vai fazer o mesmo processo, fica lá na cueca. Exatamente. Que limpa na cortina. Tá salendo tudo. É profissional. Esse aqui é o cabral, né? É profissional do amor. Eu vou falar sobre isso logo depois. Porque tem mulheres que reclamam. Pô, saiu pouco. Será que ele tá... Tem pra ir? Acho que não é o melhor momento pra entrar nesse assunto. Pesa o saco quando chega em casa. É, pesa o saco. É medido. Tá ralo. Tá ralinho demais. Tem mulheres que é tão ciumenta que fica medindo. Verdade, verdade. Ó, exagerou na água e menos água na cabeça. E aí, pra tirar esse mito aí da cabeça das mulheres, eu vou explicar primeiro pros homens aqui que estão nesse podcast como é que limpa. Se limpa tudo. Como é que limpa tudo. Isso aqui é o pênis. Isso aqui é a glândula inseto. E mais pra dentro aqui, existe mais dois dedinhos. De onde eu chamei de parede. De parede, do pubis aqui. Mais dois dedos. E aqui, é muito legal. Esses dois dedos iam dar uma diferença. Porra, fica escondido. E esses dois dedos é um lugar que dá muito tesão no homem. E onde as mulheres que gostam de tocar no marido, poderiam aproveitar mais. Porque é um lugar ali que é muito prazeroso. Porque nem o próprio homem conhece direito. Eu nem sabia que tinha um bambu enterrado pra dentro de mim aqui. Tem esse bambu. Tem mais isso. Pega aí. Pega a mão pra dentro. Não, de uma forma natural. É sério. Não, 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 não. Não tem problema. Tá, tudo bem. Sentiu? Não, mais ou menos. Tá muito tenso aqui, velho. Tem muita pressão. Gente, é só pra descontrair. Mas beleza. Tem mais dois dedos aqui. Dois dedos. O que é que você vai fazer? Quando fez xixi, dá a balançada natural ali. Todo homem balança, né? Faz balançadinho. Normal. E suave, né? Pra não pingar no móvel. Se puder passar um papel, tudo bem também. Com leite umedecido. Com leite umedecido, ok? Não é todo lugar que você vai encontrar isso. Na correria, muito menos. Isso não acontece, é verdade. Na correria, nem balança. Nem balança. É por isso que a cueca... É mesmo, gente? Na correria, nem balança? Se for encontrar alguém que a gente não gosta, que vai cumprimentar depois, e o jantar aqui, aí, beleza? Só por lindas. Eu não uso mictório por causa disso. Mictório de shopping, essas coisas, por causa do papel. É. Porque não tem como secar. Então, eu fico lá na fila, esperando o cara terminar de fazer o número dois e faço xixi lá, pra poder usar o papel. Isso não é fácil. Só que é isso aí. Tá à frente, né? E aí, aprendemos dois dedos pra dentro aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai meio que ordenhar. Ficar puxando pra cá, ordenhando. Tirando, 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 até sair a última gota. Agora, pra gente homem, que é todo apressado, todo acelerado, tanto pra fazer amor, quanto pra fazer xixi, precisa aprender, se reeducar e ter paciência.